Quando eu a vejo é sempre assim Ela vem com esse seu jeito só pra mim Ela sempre faz meu corpo derreter De loucura, de paixão e de prazer Esse amor é tudo que na vida eu sonhei A mulher que há tanto tempo procurei Essa mulher me faz sonhar Me faz viver, me faz querer Essa mulher é a razão do meu viver Essa mulher me faz sonhar Me faz viver, me faz querer Essa mulher é a razão do meu viver Essa mulher Quando eu te beijo é só paixão Chega a queimar meu coração Sem o seu amor não sei viver É porque eu sou louco por você Esse amor é tudo que na vida eu sonhei A mulher que há tanto tempo procurei E essa mulher me faz sonhar Me faz viver, me faz querer Essa mulher é a razão do meu viver Essa mulher é a razão do meu viver Essa mulher me faz sonhar Me faz viver, me faz querer Essa mulher é a razão do meu viver Essa mulher me faz sonhar Me faz viver, me faz querer Essa mulher é a razão do meu viver Essa mulher Essa mulher Essa mulher Essa mulher Obrigado.